POKÉPIDIA Boas pessoal, daqui João Abel do Pocket Rotom e sejam bem-vindos a mais um episódio da POKÉPIDIA Hoje vamos falar sobre Gollet e Gollr Ambos são os pokémons autómatos e são do tipo Terra e Fantasma O Gollet evolui para Gollr a nível 43 Segundo a sua descrição da Pokédex, Gollr viaja à velocidade de machos Ou seja, 20 Gollr iriam viajar à mesma velocidade do Korosensei Isto é muito Gollr. Sabe-se também que este foi criado por pessoas de uma civilização antiga com o objetivo de proteger-me Segundo a descrição da Pokédex Gollet, esta era uma civilização misteriosa Presumo-se que tenha sido esta que tenha criado o design Clival O melhor resultado de antes é o ataque e logo assim o HP Gollet tem um total de 303 status base enquanto Gollr tem 483 Este é o segundo Pokémon fantasma mais pesado Pesa 330 kg É apenas superado por Giratina em ambas suas formas Na forma Origin pesa 650 kg e na Outward Form pesa 750 kg Na 6ª geração este é usado por AZ Na 5ª é também usado pela Elite Force Shontal O nome de Gollr é uma referência a um Gollr São criaturas místicas e gigantes Segundo o judaísmo poderão ser trazidas à vida com magia E aos fitos Let, que significa pequeno A sua aparência é baseada num Gollr também Gollr deriva de Gollr e da palavra inglesa Lurr Que significa o ato de se esconder à espera de algo ou alguém Isto é uma referência ao seu tipo Fantástico Em termos de aspecto, este não só é uma referência ao Gollr Mas também é um Gollr gigante Devido à sua estrutura corporal e à possibilidade de voar A semelhante do que acontece a muitos Pokémons Gollr aprende a taxa no Trending Card Game Que não aprende nos videojogos É o caso de Edward Numa expansão japonesa chamada Everyone is Exciting Battle Estes têm as habilidades Iron Feast Que aumentam o ataque de movimentos de púlmos em 20% Clutch, este Pokémon não poderá receber efeitos nenhum item A extensão de X-Pushar e Magus Grass Que são item que afetam apenas a experiência E a escolha Avanability é No Guard Qualquer ataque deste Pokémon, ou o que lhe seja dirigido Terá 100% da grace Em termos de spin-offs, este apenas aparece nos jogos Pokémon Shuntle, Battle Trosley, Pokémon Picross Pokémon Rumble World, Pokémon Rumble Blast Pokémon Mystery Dungeon, Gash of Infinity Pokémon Super Mystery Dungeon e Poké Park 2 World Beyond No filme Pokémon Black, Victini and Rashram Aparece um Gollark que pertence à Juanita Este tem a particularidade de ser Shane No filme oposto, este também aparece Mas apenas na sua forma normal Wiser and Carlita é que é Shane No anime, Gollark e Gollark apareceram Ambos pela primeira vez no episódio 699 Gollark pertence ao Luke O treinador Pokémon também realizava filmes O Gollark era um ator de um dos filmes O design, tanto de Gollark como de Gollark Foi feito por James Turner O primeiro designer ocidental que desenhou De forma oficial, algum Pokémon No seu caso, foram Vanillit, Fenelis, Vanillit, Gollark, Gollark, Volani e Mandibas Posteriormente, em Gisinton, também desenhou Phantom e Trevenant E pronto, pessoal, já sabem Este episódio vai ficar por aqui Ao contrário de Rotten e Pikachu Que são Pokémon Um é mascote O outro tem várias formas E tem algumas coisas mais especiais Estes aqui têm menos curiosidades Logo, os episódios ficam um bocadinho mais curtos Este episódio deve estar mais ou menos em 4 minutos 4 minutos e meio, presumo eu E pronto Se gostaram, não se esqueçam de deixar like Comentem a dizer o que acham E leiam-nos sugestões para mais Pokémon Para a Poképedia No terceiro episódio já temos um pedido Que foi do Super Goodra E foi para fazer sobre os Pokémon Gumi, Sligo e Goodra Subscrevam-se novos no canal Daqui João Abel do Pocket Rotten Tchau e fui!